Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Antônio Júnior e hoje eu vim falar aqui para você sobre a atualização aqui do watchOS 10.5. É isso mesmo, eu tenho aqui o Apple Watch Série 7 e a Apple liberou aqui o watchOS 10.5 para esse dispositivo. Então eu já vou entrando aqui em ajustes, beleza? Vou até a opção aqui de geral. E aqui em sobre, e aqui nós temos o watchOS 10.5, a versão número 21T576, beleza? Fiz essa atualização. E outra coisa, eu queria até o seu comentário sobre isso aqui na opção de atualização de software, né? Se você entra aqui por este modo para realizar a atualização ou se é via o iPhone. Geralmente eu vou aqui via o iPhone, né? Eu entro aqui dentro do aplicativo do Apple Watch. Beleza? Eu vou até a opção de geral. Geral e atualização aqui do sistema, né? De software. E aí eu faço a atualização aqui direto do iPhone. Ele baixa ali o update. Daí eu conecto ali o Apple Watch no carregador e ele realiza a atualização, beleza? Mas tivemos algumas mudanças aqui, algumas alterações. E eu vou mostrar para você aqui. Primeiro eu colocando aqui para alterar a watch face. Eu vou deslizar aqui para a direita. E aqui nós temos a opção de novos wallpapers disponíveis aqui, né? Os wallpapers aqui do Pride, do orgulho, beleza? LGBTQIA+. Então olha só que eu consigo alternar aqui rodando a coroa do Apple Watch. E eu consigo alternar aqui entre os wallpapers diferentes que tem disponíveis aqui para definir no meu Apple Watch série 7. Gostei bastante aqui desses novos wallpapers, né? E eles são muito legais aqui, bem interessantes. Beleza? Tivemos também aqui algumas correções e melhorias nessa atualização aqui do Apple Watch. E olha só, é bem legal quando você está com o Apple Watch no pulso e aí você mexe aqui e parece que fica um efeito 3D, né? Um efeito aqui tridimensional dos números ali apresentando o horário. Senti aqui o sistema bem mais fluido nessa atualização aqui do WatchOS, beleza? Então achei bem legal. E também depois que eu fiz essa atualização, eu vou aqui na parte de bateria. Vamos chegar aqui até bateria e também aqui em saúde da bateria. E eu tenho ali ainda 85% de capacidade de bateria depois que eu realizei essa atualização. Então senti que a minha bateria está durando até um pouco mais depois que eu fiz essa atualização, certo? E eu não tive perda ali, não tive um recálculo, né? De bateria depois desse update para o WatchOS 10.5. Que eu já quero o seu comentário aqui embaixo. Se você possui Apple Watch, comenta aí se essa versão ficou boa para você, se está funcionando bacaninha, tudo certinho. Pelo menos aqui no meu, o Apple Watch, não tenho nada a reclamar e eu gosto bastante aqui dessa complicação, né? Uma das minhas complicações aqui favorita que eu utilizo aqui nesse Apple Watch, beleza? E o sistema fluido funcionando aqui para mim perfeitamente e muito bem. Então é isso aí, vídeo rápido mostrando, falando sobre essa atualização, sobre a saúde da bateria aqui no WatchOS 10.5. Utilizando aqui o Apple Watch Series 7. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, um forte abraço, valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.